Bora balançar! Eu não sou doido! Eu não sou doido! Não é ameaça! Hoje a gente larga! Que que é larga não passa! Não te botar dança na pelada! Vitome borrachada! Esperando pra chegar a raba! Que que é larga não passa! Não te botar dança na pelada! Vitome chinelada! Esperando pra chegar a raba! Não dorme não que eu tô chegando! Tapa, 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 tapa na raba! Tapa, tapa e tome varada, varada! Machuca, machuca! Tapa, 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 tapa na raba! Tapa, tapa e tome varada, varada! Machuca, machuca! Tembora com Jack John! Tembora com Jack John! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma